Todo um povo massacrado conheceu o seu final Tantas vidas são perdidas na guerra em estival Uma ordem, um massacre, um alquimista federal Sou a prova viva que ódio gera ódio no final A pesquisa do meu irmão e meu braço contive Mas infelizmente ninguém foi salvo Eu vivo para mostrar que o meu ódio vive Cada alquimista é o meu ódio Seu ódio sistemático só faz minha raiva crescer Um assassino de alquimistas ninguém poderá deter Pelos olhos vermelhos vingança eu vou trazer Minhas cicatrizes são maiores do que a que você vê Não faço direito pode todo o seu corpo desintegrar Pela alquimia eu mato alquimistas me chamam e discar Pra aqueles que quebram a ordem natural Os responsáveis pelas minhas dores Conheçam o perigo do chivaliano dos rumores Então podem me procurar, nunca vou me achar O ciclo de vingança é o caminho que eu trilho Você é a filha, então pode atirar Você tem todo o direito de poder me dar um tiro Assassinei gente inocente, aos poucos vejo minha mente confusa Me dá sentido ódio de toda essa gente Mas de que lado eu estou na luta? Veredas se abriram na guerra civil Mas fecharam é um golpe de estado Trago a ira de quem já se viu A guerra foi gerada pela inveja Vocês não terão mais salvação Minha vingança é tudo aquilo que me resta Lutar em nome do meu povo é então Minha cicatrizes são maiores do que a que vem na face Só que assim, não existe quem arranque Eu juro por tudo que vão vingar, segue do meu sangue Sim, sim, sim Eu só queria que esse ciclo de vó de uma cagose Seu corpo eu vou desintegrar Essa é minha alquimia É o que eu sou Fisca Ódio só gera ódio Isso eu posso até ter entendido Mas como eu não vou ficar furioso Se o meu povo se for por isso Posso até ter sido errado Recomendido o pecado Mas eu sei que os pecados Extermino com meu braço Você consegue ficar em paz quando é ferido Mas quando é que é ferido não Quando o que foi que eu me tornei um bom Sem sentimentos esse coração Mesmo seguindo o ciclo de ódio Toda essa negatividade não quis Eu posso até ser alguém impertuável Mas vou lutar pra mudar esse país Uau, uau Hoje sei que não venci de mim Uau, uau É o fim do alquimista carmesim Uau, uau Acho melhor que não cumpre briga Se não quiser ficar com uma estaca na barriga Sei que não apago todo crime cometido Mas vou me enredimir no dia prometido Até mesmo se a ira fica no caminho Vai conhecer a ira de um povo num homem sozinho Destruição, reconstrução Tenho os dois poderes na minha mão Numa luta até norte, juro, não parou Vou fazer o círculo de transmutação contrário Minhas cicatrizes são maiores do que a que vem na face Só que a faça não existe quem é o ranking Juro por tudo que vão vingar, segue do meu sangue Sim, sim Eu só queria aquecer Ciclo de ódio Acabou Sem posição Só que eu não vou desintegrar Essa é minha alquimia Eu tenho que eu sou Pisca! Weil você que vaivs Subtil As sizes As la luz As dias As luz A ним As luz As luz ese